Por que, Gia? Por que você fez isso? Você acabou com a minha semana. Vou explicar pra você que não sabe o que aconteceu, tá? Eu vou explicar meio por cima também. Fiz esse vídeo aqui, história completa da Belly Bellinha, um vídeo muito bom, bem engraçadinho. Assista! Então, Gia Lucas, esse homem lindo, maravilhoso, querido, eu gosto dele. Por isso que eu fiquei triste também. Faz live, numa live ele reagiu a esse vídeo. Ele botou o corte dele reagindo no canal de corte dele. Já pagou, inclusive. Mas a gente vai chegar lá. Lá pro final do vídeo da Belly Bellinha, eu começo a contar a última coisa que eu fiquei sabendo sobre a Belly Bellinha, que foi um caso que ela expulsou um velho de um metrô. E eu escrevi aquilo como se eu estivesse explicando pra alguém que não sabia nada sobre a Belly Bellinha. Eu falo que ela expulsou o velho do metrô e depois eu começo a falar o lado dela, a explicação dela. E ela falou duas coisas que eu disse nesse vídeo. A primeira foi que o velho tava gravando ela e que por si só, isso já seria errado, afinal direito de imagem. Pra isso, eu faço uma piadinha. Eu falo, ah, na verdade você pode sim gravar uma pessoa em um local público, porque é um local público. Mas é claro, né, que a Belly Bellinha não vai saber disso. A Belly Bellinha não tem uma vida normal, não tem uma carteira de trabalho. Mais perto que ela já chegou de ter uma carteira de trabalho foi criar uma conta no Privacy. Eu falo isso, é uma piadinha idiota de, ai, ela não sabe como é a vida porque ela não tem uma carteira de trabalho. E a carteira de trabalho, hein? É tipo isso. Depois, eu falo a continuação que ela disse, que na verdade o velho não tava só gravando ela, tava gravando as partes íntimas da amiga dela. Que por isso ela expulsou ele do metrô. Que por algum motivo, o Jean entendeu que aquela minha parte falando que tinha uma conta no Privacy e tal, era pra justificar o que o velho fez. Se ele tivesse algum direito de fazer isso. Se eu tivesse falando, ah, mas também, né? Tendo conta no Privacy, você tava pedindo, né? Não, eu nunca disse isso. Eu não cheguei perto de falar qualquer coisa assim. Isso nunca saiu da minha boca. Eu acho que isso aconteceu porque quando eu começo a contar a história do velho, o Jean pausa e ele já dá o contexto inteiro. O texto que é terminar com o velho tirando foto da parte íntima da amiga da Belly Bellin. E quando ele dá o contexto e eu faço a piadinha que ela não tem carteira de trabalho, o mais perto que ela fez foi ter uma conta no Privacy, parece que eu tô justificando o acerto. Parece que eu tô falando do contexto inteiro, mas não, não tava. Nem tinha citado que isso acontecia ainda. Depois que eu cito isso, e daí eu falo que a Belly Bellin expulsou ele do metrô gritando e tal, e daí eu vou pra conclusão do vídeo já. Talvez você possa criticar, não, mas você devia ter dado mais destaque ali pro velho ser um idiota. Tá bom, tá certo, talvez eu devesse, é uma crítica que dá pra entender. Agora você, e disso, pra um céu super macho, me sobe. Rapaziada, vocês tão perdendo a linha um pouco, tá? Calma. Sim, isso é tudo comentário do corte do Gia, tá? Eu fui assistir ele me reagindo, porque sim, eu sou um pouco narcisista. Deve a ver o que ele achou do meu vídeo. E eu fiquei todo felizinho, né? Porque eu fazia uma piadinha no vídeo e ele ria. Fiquei feliz, entendeu? Daí eu fui ver os comentários e o pessoal tava querendo me botar na fogueira. Uma coisa que eu não falei, uma coisa que eu não acredito e que eu nunca disse. Sim, tá? Eu fiquei mal com isso, eu fiquei bem mal. 10 segundos de vídeo. 10 segundos mal interpretado, que acabou com a minha semana. A você aí, que acha que 10 segundos é pouco, a 10 segundos é o tempo de um miojo. 10 segundos fez eu tomar 3 colas na zepã pra dormir. Sim, tá bom, por mais que tivesse várias informações naquele vídeo, a ideia do vídeo era ser muito mais de piada. Porque eu tava em casa e pensei, já parou pra pensar que algum dia alguém vai fazer a biografia da Belly Belly? Daí surgiu esse vídeo. Entendo porque que várias pessoas não entenderam várias piadinhas que eu fiz durante o vídeo. O pessoal tava achando que era um documentário. Vídeo sobre eu ter fimose. Vídeo sobre eu ter tirado a minha fimose. Inacreditável isso. Me tiraram do circo e me largaram no meio de uma biblioteca. Eu não entendo essa confusão. Agora, esse negócio do velho do metrô não é nem uma questão de, ai, não entenderam a piada. Porque eu não falei isso nem como piada. Não saiu da minha boca de jeito nenhum. Os caras me pegaram pra Cristo por palavras que eu nunca proferi. Enfim, esse foi o mal entendido que acabou acontecendo. Eu não acho que a culpa seja do Jean, até porque quando ele viu que tinha muita gente xingando lá, ele acabou apagando o corte do vídeo. Talvez ele tenha feito isso porque as pessoas estavam me xingando. Talvez. Talvez ele tenha feito isso só porque ele não queria um monte de gente se xingando nos comentários dele. Manter a boa comunidade do canal dele. Talvez também seja. Talvez ele não se importe tanto assim comigo. Também tá certo, também. O cara não tá errado. Isso foi um dos motivos do porquê eu sumi. Semana passada era pra eu ter postado esse vídeo aqui do Rafinha. Esse vídeo é o melhor vídeo da minha vida. 10 anos fazendo videozinho. Esse é o melhor que eu já fiz. É sensacional. Assista. Você não vai se arrepender. O maior comediante do país. Agora que eu parei de fazer propaganda pra mim mesmo. A gente vai ver outros comentários aqui que eu achei daquele vídeo do Jean. O corte do Jean. O pessoal não tava muito feliz, não. Não gostei desse canal, não. Achei sem noção demais o cara falar toda hora de abandono paterno. E que as pessoas são melhores que ela porque receberam amor paterno. Eu nunca disse isso. Eu fiz várias piadinhas de, ai, porque ela não tem pai, né, gente? Mas por quê? Porque eu também não tive pai. E é uma piadinha que eu faço. Oxê, por que você falou isso? É porque eu não tive pai, né? Não tive educação na infância. Porque adivinha? Não é uma verdade. Não faz sentido nenhum. Porque adivinha? É pra ser uma piada. Um careca bateu o carro no posto aqui na frente. Falei, é claro, né? Também um careca. Adivinha qual que é a relação de careca pra bater o carro? Nenhuma. Exatamente por isso que é uma piadinha. Ha, ha. Então o que o tomate foi fazendo no banco? Foi tirar o extrato. Tomate não tem perna. Também não tem sentido. Eu fiquei mal com os negócios do Vale do Metrô lá. Mas isso aqui, isso daqui eu entendo. Isso daqui as pessoas não entendendo a piadinha, tá tudo bem. Aqui, lá, que... Aqui, lá, que... Nossa, aqui. Não superei ainda. Não superei. Eu fui pegado pra... Uma coisa que eu não falei. Assim, tem mais de horas de vídeo meu. Xingando o Redpill. Brigando com o Migtau. Tendo xingado por eles porque eu defendo mulher. Porque eu faço piadinha com eles. Eles falam, ah, tem que ser o feminismo. E daí, eu falo que a BeliBelinha não teve amor paterno. Porque não teve mesmo. Também não tive, tá tudo bem. E por causa disso. Superei o pão em céu. Você é macho com ódio porque ela ganha muito dinheiro vendendo fotos e vídeos do próprio corpo. Se ele pudesse, faria igual. Mas como não pode? Como não posso? Nossa, você está desinformado, ok? Porque já vazaram coisas minhas. Tem muita gente que quer, tá bom? Muita gente curiosa na minha fimosa. Então, por favor, cuide bem das suas palavras porque isso aqui é uma mentira. Se eu quisesse, eu poderia estar vendendo casaco de prepúcio. Então, por favor, tenha mais respeito com o pinto ali. O que eu tô falando? Até passando fome, como ele mesmo disse. Moça, era uma piada. De novo. Falei que eu tinha feito um vídeo da BeliBelinha anos atrás. Porque tava todo mundo fazendo e todo mundo tem que pagar conta. Inclusive eu. Eu faço essa piadinha de, ah, eu fiz só que eu tinha que pagar conta. E daí, por causa disso. Tá bom, ok. Achei esse boy aí bem jogativo. Senhor, você está me julgando nesse momento. Então, você também é um boy jogativo. Esse boy é machista. Tá bom, tá bom. Ok, beleza. E aí, não dá palco pra esses machos aí. Nossa, podre. Ele falando de quem não tem pai. Absurdo. Amigo, a maioria das pessoas no Brasil não tem pai. Sim, é uma realidade que a gente tem que conviver. Eu não tive pai. Não faço as coisas que a BeliBelinha faz. Meu Deus, era uma piada. Por que as pessoas estão discutindo tanto sobre uma piada? Concordo. Isso de ele ficar fazendo piada com quem não tem pai, isso machuca. Eu não tive pai e não escolhi isso. Já tenho 31 anos e nunca fiz essas coisas que essa BeliBelinha faz. Também nunca fiz. A pessoa, ela nem tá brava porque eu falei que a BeliBelinha não tem pai. Ela tá brava. Porque ela entendeu que eu justifiquei o que a BeliBelinha faz com o fato dela não ter pai. Ela sentiu, é, eu também não tenho pai. Eu não sou a BeliBelinha não, hein. Nossa, você tá sendo preconceituosa com a diva. Respeite. Eu não gosto desse discurso de ela não teve pai. Limites é igual o pai dela. Ela não tem. Ah, essa piadinha foi boa. Eu falo que os limites da BeliBelinha são igual o pai dela. Ela não teve. Por quê? Que coisa machista, né, todo dia isso. Por quê? Por quê? Por quê? Culpa é dela de não ter um pai ou do homem que não quis ser responsável por um filho e fugiu das responsabilidades? Não, ela não é culpada. E assim, ou é uma coisa ou é outra. Ou você entende que era uma piadinha, o que era a ideia. Toda aquela ideia lá do, ah, não teve pai. Era uma ideazinha de piada? A minha intenção era fazer uma piadinha? Ou você leva pro lado que eu tô criticando. E se eu tivesse criticando, eu estaria falando que a culpa das coisas que a BeliBelinha faz é culpa do irresponsável do pai dela ter ido embora. Tô literalmente botando a culpa de tudo que ela faz, daí o pai dela. Assim, ou é isso ou eu tô fazendo uma piada. Você não pode ter tudo. Toda vez que eu vejo o discurso de pai ausente pra culpar a pessoa ou jogar a culpa de algo nisso... Eu não tava culpando a pessoa em nenhum momento. Você acha mesmo que eu tô falando de tudo que a BeliBelinha faz falando? Ó, gente, a culpa é porque ela não teve pai. Eu acho que eu tô falando isso sério. Chatão esse cara usando o fato de a mina não ter pai pra justificar tudo. Nossa, eu não tava. Eu não tava, tá bom. Não ter pai não é escolha. E muito menos piada. Aí, você tá decidindo o que é piada e o que não é, hein? Piada com calvo tá tudo bem? Mesmo que tivesse piada, o cara repetiu tantas vezes que satura. E ainda teve dificuldade em perceber qual o problema de alguém tirar foto sem conselho. Eu não tive problema nenhum. Eu não tive problema nenhum. Eu não falei isso. Eu nunca disse isso. Nossa, Gia, você reagindo dando visibilidade para um vídeo de um... Isso é... Da onde a mina tirou isso? Da onde? Em que momento? Toda mulher que o cara citou, ele escorrasse e reduz a lixa. Eu citei três minas. André Suraki, MC Pipoquinha e BeliBelinha. Nenhum momento julguei ou xinguei. Simplesmente falei que é um pouco esquisito. Desculpa. Desculpa se eu ofendi o fã clube da André Suraki. Não era a minha intenção. Desculpa se eu falei que o fato do filho dela gravar ela mexendo. É um pouco estranho. Porque foi tudo que eu falei sobre a André Suraki. Enfim, é isso. Tá bom? Como eu disse, não acho que a culpa é do Gianna. Não é dele a culpa. Gostou do vídeo? Só ali no final que deu aquele probleminha. Mas tudo bem. Tá tudo certo. É isso. Até a próxima. Assiste o vídeo do Rafinha aí, por favor. Assiste o vídeo do Rafinha que eu tenho que comprar mais remédio.